Eae chia fãs Eae Daniel Fernandez Eae DJ Bito Pode começar Ela só gosta de bandido Moleque criminoso Ela só gosta de bandido Moleque criminoso Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto Pensa a rádio 4 Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto Daniel que tá tocando Eae DJ criminoso Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto O Vita que tá tocando Eae DJ criminoso Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto Pensa a rádio 4 Passa a chota no garoto Quer tocar do bandido Novin então faz assim Quer tocar do banditinho, novinho então faz assim Lá vai pirocada, destruindo seu grelinho 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 Os cria aqui do cabana, vai te pegar guantosinho Os cria do novo arão, vai te pegar guantosinho Lá vai pirocada, destruindo seu grelinho Lá vai pirocada, destruindo teu grelinho Os cria aqui do Serral, vai te pegar gostosinho Os cria do Subacão, vai te pegar gostosinho Lá vai pirocada, destruindo teu grelinho Lá vai pirocada, pum, pum Aí! 4.031, tem que respeitar Ah, não putaria!